Não acredito nisso. Muito menos eu. Falar que eu sou uma ovelha é a mesma coisa que eu falar que eu sou aquela moça ali. Ó, o que que tem eu aí? A questão é que você não tá pensando direito. Minha filha, a gente pode entrar no concurso de gêmeas e ganhar 500 mil dólares. Tá, mas isso seria jogo sujo, porque a gente não é gêmeas. Ué, mas parece um cachorro e uma ovelha. É, faz sentido. Acho que o único problema é que meu olho é de uma cor e o seu é de outro. E eu sou um cachorro e você é uma ovelha. Você já não percebeu isso? Então, tá. Ô, moça, moça. Ah, lá vem. Você pode me emprestar... Você, por um setão, rapidão. É o seguinte, você tem olhos muito parecidos com tua minha amiga, sabe? Tá, o que que tem? É que eu queria te pedir um favor. Eu posso pegar seus olhos rapidinho? Ok, eu vou chamar a polícia. Ah, não deu certo, não foi dessa vez. Tá, mesmo assim os juízes não vão descontar pelo olho. É tipo, a gente tem o focinho rosa. Isso não conta como alguma coisa? Não, não, tá bom. Ok, então vamos para o concurso de gêmeas. Bom, gente, bem-vindos ao programa... O programa não. Ao desfile de gêmeas. Ou gêmeos, né? Ou casais de gêmeos. E hoje nós temos três jurados muito especiais. Savana falsificada. Olha aqui, querida, você quer arranjar um barraco mesmo? Roberto Robson. E aí, gente, já foram assistir minha novela de hoje? E Catarina Carramanca. E aí, gente? Então vamos começar esse desfile. Lembrando que quem realmente não for gêmeo será desqualificado e será expulso. E lá vem o primeiro par de gêmeos. Clebinho. Oi, gente. E Cláudio. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Cláudio. Olha só que charmosos. Tá, pode tirar uma foto agora. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Agora os jurados irão fazer suas anotações. E no final nós vamos ver quem foi eliminado e quem vai continuar no jogo. Professora Romilda e Ana Maria Braga. Para a informação de vocês, Ana Maria Brega. Ai, menina, fica quieta. Oi, Cami. Oi. Olha só como elas são charmosas. Muito idênticas também. Você olhar bem na cara delas, você vai falar, uau, elas são gêmeas. Podem sair Brooklyn falsificada e Samantha Rios. Olha só esse charme. Uau. Ai, para a informação de vocês, fica no drama de você ficado para você ver, recalcada. Olha só que incrível, cara. Elas são gêmeas idênticas. Olha isso, olha isso. Então, tchau, gente. Um beijo. Votem em mim. Na gente. Cindy, Cindy, da Marga. Olha só o charme. Olha só o meu charme. O meu charme também, porque a gente é gêmeas. Uau, elas são muito... Garota, você caiu. Você caiu. Você está desqualificada, garota. Mas eu vou cair. Não estou nem aí. Não gostei. Próxima. Nós já temos duas desqualificadas. Jujubete e Jejujuba. Deem um ligue nesse charme. Charmosas. Por enquanto, acho que elas irão vencer o concurso. Será? Podem sair. Jubiscreu de sua picareta. Olha só que charme. Quem disse que uma picareta não pode ser gêmeo de alguém? Agora, por último, mas não menos importante, Simar e Simaruta. Olha só que charme. Acho que elas vão ganhar o concurso. Olha só isso. Gêmeas idênticas, praticamente. Olha só isso. Câmera, deu foco. Isso sim, são gêmeas para valer. Obrigada, gente. Obrigado. Tá boindo, tá maravilhoso. Bom, agora chegou o horário mais esperado por todos. A hora da eliminação. Agora nós vamos dar uma pausa, enquanto isso, fiquem com as propagandas. Ei, você aí, ó. O espectador, estelepectador. Pessoa que tá assistindo. Você está cansado de bebês com caras emburradas? Como este aqui? Então compre Pampers. Só Pampers tem os hormônios da felicidade que toda criança precisa. Além de garantir mais conforto durante a noite e o dia. Transforme numa carinha brava numa carinha feliz. Yeeey! Disponível em todas as framars. Chegou o esperado momento da eliminação. Agora eu vou fazer uma transição muito legal. Chegamos para a eliminação. Primeiro, vamos ir por fatos. Primeiro, você não pode participar desse programa. Até porque você está sendo procurado para ser processada pelo cara do carro rosa. Carra rosa, moça? Você me entendeu. Você tacou a picareta no carro dele. É isso mesmo! Injustiça. Só que eu estou sendo procurado pela polícia. Vocês são dímenos legais. Porém, você é casado com um carro. Isso é muito estranho. E você é o irmão do cara que é casado com um carro. Isso é muito estranho. Eliminado. Ai, que droga. Vocês, eu não gosto de vocês. Ah, é? Você quer uma treta? Próxima treta é só no caso de família, hein? Eliminadas. Você vai bem, então. Dá licença que não é só você que é juiz aqui. Ah, tá dando. É, a primeira coisa é que vocês não são gêmeas. É, tem que concordar. Invejosos. Ok, acho que temos umas vencedoras aqui. Vocês venceram. Olha aqui, eu não apoiei nada disso. Não, elas não vão vencer, não. Você não quer botar ninguém só para ficar com dinheiro. Sim, isso é verdade. Então tá, vocês venceram. Ah, legal. Uhul. A gente tá rica. Ai, desculpa, foi muita emoção. A gente tá rica! Rica! Uhul! Eu vou rica! E além de vocês ganharem dinheiro, vocês ganharam uma coisinha aqui e outra coisinha ali. Uau! Uma batedeira e uma cama chique e confortável de Nova York. Não sei. Obrigada a todos que sempre confiaram em mim. Chega desse discurso! Polícia aqui, todos com o mundo parado. Puxa, o que a gente fez? Tá doido, Fih? Nós recebemos uma denúncia do parque. É, eu falei que vocês não eram gêmeas e falei que vocês queriam roubar meus olhos. Idiota. Vocês estão presos. Presas. Não, me solta! Me solta! Oh, moça, não resista. Olha, eu ganhei 10 reais. 1. 1. 1. Tá doido, irmão? Vou pegar dinheiro também. Policial pode, né? Tô confiscando! Ah, ótimo. Estamos numa cadeia sem iluminação boa e nem comida direito. É isso mesmo, cadeia. Beleza. Ué, voltamos agora do banheiro. Todo mundo sumiu. Ah, se a gente tivesse sido eliminada, não iam deixar isso aqui pra gente? É, nós vencemos. Yay! Tchau! 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 Tchau!